A tarifa, hoje a alta tarifa é mínima, que o CISA aprova anualmente por meio de uma assembleia ordinária. Hoje, a partir do mês de maio, que foi aprovada agora em assembleia, e a tarifa mínima, que são 10 mil litros de água por mês, ela vai ficar, hoje está em 12 reais, e alguns centavos vai ficar em 15 reais, 20 mil centavos, a partir do mês de maio. Lembrando que, junto a esse valor, que contempla 10 mil litros de água, tem o valor da energia, utilizada para operar o sistema, tem o valor do operador local. Quem é o operador local? É aquela pessoa que é escolhida para aquela comunidade, aprovada em assembleia da associação local, que vai fazer as medições mensalmente, e que vai treinar também as contas. O CISA, ele hoje é exemplo, tanto para outros estados, quanto para o mundo inteiro, por meio de um modelo que funciona cada dia melhor, e que, hoje, a CAGES, principalmente em uma localidade, a CAGES, que é a Conceição Nacional do Ceará, não consegue prestar serviço. Seja porque a CAGES não é viável, né? Tanto por uma questão operacional, como por uma questão financeira também. Então, assim, quem tiver alguma dúvida, né? Eu não acho que eu preciso. Sobre a delegação. Doutora, o operador quer fazer um questionamento? Uma palavra do Idenildo. Doutora Alexandra, esse assunto, na verdade, só sinta muitas dúvidas, porque nós, quando se trata de abastecimento da água, saneamento, é um assunto que nos respeita muito fortemente às comunidades. E eu queria até que você anotasse, como eu tenho aqui, umas dúvidas, porque, quando você fala que só é a canafístola e o Ajei, eu sei precisar ter na frente, mas algumas comunidades, eu não sei até que ponto se enrolou a estação, no caso do Barro Branco, na casa dos fatos, né? Que também eu queria, depois, você me respondesse a que ponto está a participação do CISAR nessas comunidades. e, um bocadinho também, na verdade, também, eu queria saber, quando se fala em saneamento, hoje, nós temos aprovado no Congresso Nacional, e vou até relatar pelo senador Tachereissati, a questão do marco, regulatório do saneamento. Se insere alguma questão, quando se fala do saneamento aí, dentro dessa lei, que está sendo, aqui, votada por essa casa, e, de início, eu queria fazer essas duas perguntas, e depois, voltar e vamos desenrolar, e, depois, eu vou fazer também, eu vou me adentrar aí. Sobre a primeira, sobre outras comunidades, né? Que você falou, é uma inscrição do CISAR, que tem conhecimento, nós, CISAR só, hoje, só gerenciam a cana fístula e a gênero francisco. Como é que ficou a questão do barulho branco? Foi implantado, começaram a cobrar, e, era outra questão, outra questão que eu queria levantar, que, quando se fala em associações, e os locais onde não tiver associação, regulamentada, ou mesmo, criada, como é que vai ser? Marcos, pode vir, Marcos, devem fazer parte do CISAR. É uma exigência, sobre a necessidade de construção de uma associação, é uma exigência legal, para que, é uma exigência do modelo CISAR, que é uma federação de associações, que ele seja filiado a uma associação, que a gestão, ela é compartilhada, com aquela associação. Mas, em caso, que não tenha associação, podia deixar, se ele não existir, e vai levar a ação, a comunidade? Não. Eu tenho certeza, que hoje, na cana fístula, não vai levar a gestão. Não, eu estou referindo a essas duas, outras, outras, localidades, que estão vendo, para vocês, através dessa lei, de uma associação. Ah, sim. É fundamental, que tenha uma associação constituída. A gente falou aqui, homem, não é preciso que essa associação, ela seja constituída, com fins específicos, né? Pode ser uma associação, é... De moradores. De moradores, que tenha uma falta principal aqui, não, como vocês tenham a das bondadeiras, né? Isso, ela até citou o nome de uma associação, eu não acho. Pronto. Se poderia ser, filiado associado, poderia ser. Agora, não tem como, é, precisar estar naquela localidade, sem ser filiada a uma associação, porque, como lá, foge, sem se vincular, foge do modelo, né? E aí, acaba que, não, não vai ser, não vai estar legalizado, porque, é, qual é a forma que você tem que prestar serviço, hoje, né? Sem licitar, né? Porque é essa forma, né? Que, associativo, estimula a associativo mesmo, em que você compartilha a gestão, ela não é propriamente um serviço público. Então, assim, para estar regulado, tem que ser nesse modelo. não sei se tem parte da verdade. Eu, né? Só não sei como é que vai ser sanado, nos devem ser, porque, tem comunidades, tem a dificuldade, tem que criar, independente, de modernização, lá na comunidade, por outras dificuldades que estão subindo. Pode, há casos, né? Hoje já, há casos, em que, essa comunidade, que não tem uma associação, mas uma comunidade vizinha, possui uma associação, a gente vizinha, a gente vizinha, a associação, que é, tá? Não tem como a gente fazer, esse modelo, de operação dos sistemas, se tem uma associação. Acho que você fez outra pergunta. Ah, se tinha, se ele, antes do marco regulatório, já era uma exigência, né? Principalmente, desses bancos financiadores, que a gente fizesse, a regulamentação das atividades. Hoje, a partir do marco, né? Esse, esse arcabouço, inclusive, tem lugares que, principalmente na Sera, a gente já tinha provado, a gente estar passando de novo, para poder se adequar ao marco regulatório. O marco regulatório, ele mudou, né? Tanto a política nacional, como a política estadual, fez algumas aberturas, né? Para possibilitar que, de certa forma, desburocratizou o povo, né? Mas, o arcabouço em si, veio também para se adequar à política estadual. Exatamente. Já veio também para se adequar ao marco regulatório. Por isso que, hoje, também, é mais exigência que a gente não fuja, né? Desse modelo que se filia a associações e que esteja nas localidades de pequeno porte. pela ordem, seu presidente. Para parar, para responder, Para parar, para responder, Para parar, para responder, Para responder, não? Não. para parar. Tem isso. Boa noite a todos. Eu sou o Marco, o Géron Peque Cisar, e essas comunidades que foram citadas, a gente não, não ficou filhado, a gente não se ouve, elas, tá? É como a Dra. Alexandra falou, só é canafístula e lá a gente quer, mas eu tenho segurança disso que o Cisar esteve lá reunindo a comunidade, principalmente do Varugã, mas também até ficou uma tendência lá em YouTube, e lá já funciona o sistema, eu acredito que a própria comunidade hoje lá, eles contribuem entre eles lá com a taxa de manutenção, e eu não sei a quem realmente hoje pertence a esse gerenciamento. talvez seja da associação, tá? Mas assim, se teve, foi antes de ter sido, porque é o seguinte, a partir de 2012, acho que no governo do Cisar, foi criada aquela, como eu disse, existe a comunicação de interesse, mas o banco mundial que financia, que empresta o dinheiro, para o Estado, ele só faz o sistema, ou só faz o sistema, ainda está existindo, se existir uma prisão antes da associação, da comunidade, para aquele sistema, inclusive lá da Lagoa Paratoso, inclusive aqui foi beneficiado algo antes, comunidade, tá? Aí, talvez seja isso aí, no início, isso, aí no início, houve a prisão, para o que era sempre precisar, tá? mas muitas comunidades, como a gente teve aqui ontem, não foi terminada, por isso que a gente não colocou o povo para gerenciar, entendeu? Eu até visitei um bocadinho ainda, mas nem, vamos dizer assim, nem cheguei a, chegar na comunidade que eu existia, estava fazendo uma, uma passagem molhada, e a gente não acessa, entendeu? E a associação, ela não estava, na época, não estava em dia, estava perto de uma eleição, não estava, fiquei certo voltar depois, quando for saindo ao lado, aí eu não, não vou ter mais, entendeu? Lá, Presidente, eu, vai falar o melhor do não tem carro, eu não tinha pedido, presidente, não foi, 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 desculpa aí. Bom, eu vi aqui, que a concessão, é prestação dos serviços públicos, de abastecimento de água, esgotamento sanitário, pelo que eu vi, aqui, só tem as duas comunidades, né, e nenhuma delas tem ainda, a prestação dos serviços, esgotamento sanitário, não é isso? Se eu entendi, também no início, é isso.